Oi! Cheguei, hein? Liga disso aqui na fitura de mole? O que é isso? E é você? Nunca te vi mais gordo? Eu sempre fui magrinho, só que eu sou daqueles que ganho peso pra depois definir. Dá licença, deixa eu definir minha vida. Tudo bem? Professorinha, deixa que eu explico. Esse menino aqui não conseguiu ainda se recuperar da situação da recuperação. Recuperar da recuperação, é só... Cala a boca, Cris. Você não tá de recuperação, você tirou 9. Você veio aqui atrás do 10. Puxou o tio, puxou o tio. Eu só entro no campo se for pra marcar 10. É, marcar 10 e depois vaza, não aguenta correr. Professora, ligaram pro meu pai e disseram que eu tava de recuperação. Não, claro que não, é o outro Miguel. Miguel Monteiro Oliveira. Eu sabia, porra, eu sabia. Esse menino é bom na teoria. Já eu sou bom na prática, se é que você me entende, né? Entre quatro paredes. Não tem vergonha, não. Eu tenho vergonha alheia. Chupa, sociedade! Aê! Eu sabia que só podia ser a confusão do meu pai! Uhul! É, cara! Aproveita suas férias, Miguel. Vem cá. Eu também tô de férias. Opa, você? Tu não! Tu pise! Vambora! Ah, caramba! Calma, médico. Calma, meu filho. Como calma? É a última prova do Miguel. Essas provas são que nem exame de próstata, a pessoa fica agoniada. É, esses exames de próstata deixam a gente numa situação... É, e numa posição comprometedora. Ó, já tá chegando a tua vez, tá? Pode ir preparando o copinho, tá bom? É... Miguel, pelo amor de Deus, fala comigo. Como é que foi? Eu nem cheguei a fazer a prova, não rolou. Como assim, Miguel? Não, meu Deus, minha naftalina subiu. Pronto, aí. Calma, calma, calma. Calma, Américo, por favor. Caramba, você tá morrendo, Américo. Falta pouco, falta pouco. Olha, se você quiser ajuda, eu adoro colaborar com as pessoas. Ô, Miguel, não fica assim, o que é teu tá guardado, tá, filho? E aí, o que é do Américo já foi guardado, esqueceram e jogaram a tia aí fora. Ai, ai, você tá passando mal mesmo? Américo? Américo! Américo! Acorda! Acorda! Você tá passando mal, mas você tá fálido, amor! Coitado do meu pai! Ele tá morrendo. Que porra! Nossa, doeu em mim, pá! Ela caprichou na interpretação. Ô, amor, tá falhando. Tia, eu tava deitada aqui, eu pensei que você tivesse desmaiado, amor. Pelo amor de Deus. Ai, coitado do meu pai. Ô, bebê. Ai, mas ele tá passando mal mesmo, será? Calma. Você tá bem, amor? Calma. Eu tô bem, eu tô bem. Pelo amor de Deus, amor. Eu tô bem, caralho! Ô, bebê. Tá com medinho, américo. Tô bem. Calma, calma, calma. Pode não parecer, mas eu tô bem, eu posso explicar. Ai, agora que eu quero ver. Vai, irmão, fala louco, eu tô nervosa. O que aconteceu foi o seguinte, o Miguel... Não ficou em recuperação! Ai, acredito, filho! Que maravilha! Como assim não ficou em recuperação? Ei, tirou nove! Nove? Espalha um pouquinho. Da onde que o Américo tirou que você estava em recuperação? Foi o outro, Miguel. Meu pai fez confusão com o nome. Ah, tá. Então, o burro não é o filho, é o pai. Ô, filho, parabéns. Tô tão feliz de falar. Faço alguma coisa por nós. Desinfetar isso tudo aqui pra ficar arrumadinho, né? É. Primeiro eu posso... Primeiro, assim, eu vou passando o desinfetante, depois eu vou passando o pano. Isso! Pra poder ficar bonitinho, né, pai? É, pra secar bem, mas deixar bem limpinho, higiênico. Precisa bastante. É. Aqui também. Aqui, ó. Seu Rodolfo! Hã? Tá aprendendo como é que se limpa uma casa com eficiência? Américo, o que foi que você fez? O que que eu fiz? Olha só. Caraca, maluco. Deu ruim na parada. Ih. E tá se mexendo. Não, mas pera... É a assombração. A assombração da dona Nina. Ai, ó. Ai, eu não quero saber desse quadro, não. Mas peraí. Olhando assim, até que as lágrimas tão dando um tom dramático. Dramático? Dramático vai ficar sua vida quando a Nina ver isso. Caramba! Tô ouvindo você gritar lá do banheiro. O que 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 tá acontecendo? Espírito sem luz! O sangue de Jesus tem poder! Meu Deus, Américo! O que que aconteceu? Mamãe já foi mais feliz! Ô, Cris. Cris. Calma, calma. Isso aí é coisa de artista. Coisa de artista? Peraí, Américo. Não tava assim quando chegou, não. É. Américo não tava assim quando chegou, Américo. Américo? Eu vou falar disso. Não estava assim quando eu vi. Dona Nina! Dona Nina! Mamãe! 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 Peraí. Dona Nina! Oh, meu Deus do céu! Ei, ei, ei! Pô, tinha acabado de limpar o chão, pô. Ajuda a ela! Ajuda! Ajuda! Meu Deus do céu, Nina! Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, gente? Eu senti? Meu filho... É um tio de pesadelo horrível. Meu filho, eu sonhei que o meu quadro... Dona Nina! Eu não vou ajudar, não. Ficar caindo toda hora! Dona Nina! Ajuda a ela! Ajuda, Sid. Ainda bem que a gente tem um guindaste dentro de casa. Meu Deus do céu. Dona Nina, por favor! Deixa eu chegar perto dela, se ela tá bem, não vai cair mais nenhuma vez, não, né? Esse quadro tá maravilhoso, tá igualzinho a senhora. Para de palhaçada, Merck, isso tá maravilhoso aonde? Olha, isso aí deve ter sido pintado por um imbecil. Um imbecil nada, é que a senhora não tem a sensibilidade de perceber a beleza da poesia de um artista. Isso aí foi pintado por um idiota, um vagabundo. Vagabundo não, desempregado. E burro! O desempregado e burro se entregou, desgraçado! Mamãe, mamãe, pega leve com o Américo, dê um trabalhão pra ele resolver isso aí. Américo, tu tá envolvido nisso? Não, 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 não. Não, mãe, não chora, não chora, não chora, não chora, não chora, calma, mãe. Ai, que alineza! Não, calma, calma, Nina. Ele tentou recuperar. O que que é assim? Eu só peguei o meu pincel e deixei a arte fluir. Fluir? É. Ih, cara, você tem 30 segundos de vida pra se explicar. É. Olha só, eu ia limpar a parede, o que aconteceu? Joguei o produto aqui, aí manchei o quadro. Sério? Você vai me dizer só isso? Ué, eu tinha 30 segundos, porque em 10 tô com crédito. Américo! Olha aqui, não era pra gracinha não, tá? Eu, de coração, acho que ficou até ainda melhor que a senhora. Que horrível! Eu vou te dar pra cá. A modelo também não ajuda muito não, filho. Ué, o que que eu fiz? Adeus! O que que eu fiz? Adeus, não é merecer isso? Gente, mas eu posso levar esse quadro como minha atividade de artes? Aí, tá vendo? Ela gostou, viu? Ela gostou. Qual o teu trabalho de arte? Era de Halloween. Halloween? Pode matar, descebado! Sai, cara! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Ele não merece, ele não merece. Ele não merece isso, mamãe. Imagina! Ai, imagina! Dinorau! Casaco tanto faz, meu amor! Porque galinha que é galinha, aprende a nadar pra dar pros patos. Ai, como você é louco! Ai, eu sou louca! Ai, eu sou... Não, eu sou louca! Beijo, querida! Que eu preciso me esquentar! Tô louca de frio! Eu preciso me esquentar! Beijo, beijo! Seu Adolfo! O que o senhor está fazendo atrás da cortina com o meu roupão? Eu vim aqui, eu vim aqui pra te aquecer, que você tá com muito frio, não é? Não, já tô bem quente de ódio de lhe ver com a minha roupa! Ah, para de estresse! Pra quê, Nina? Olha, eu posso te abenchar, eu posso te aquecer, te cobrir de beijos, querida! Olha, seu Rodolfo, se o senhor não tirar meu roupão, eu vou lhe cobrir de borrada! Epa! Espera aí! Então tá bom! Eu vou te dar o roupão! Segura o meu patinho! Ah! Ah! Não! Ai, não posso nem isso! Não, meu amor de Deus, meu coração não aguenta! O que que é isso? Oiê! Oiê! Jesus! Oiê! Se ajude! Ok! Oiê! Chega! Chega, não, seu Rodolfo! O senhor pode ficar com o roupão, pode ficar, é seu! O senhor pode ir, pode ir! Pode ficar, pode ficar! Eu tenho meu valor! Sim, tem valor no antiquário, num brechó! Dá meu patinho! E aí